Integrantes da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo se reuniram para discutir a criação do Fundo de Transporte Coletivo para reduzir o preço da passagem de R$ 4,30 para R$ 3. Nós queremos então criar um mecanismo onde nós possamos ter aí a desoneração da tarifa através de rendas extratarifárias, através de recursos extratarifários. E a solução pode vir dos motoristas de carro particular. É que esse dinheiro viria da criação de uma nova taxa no valor de R$ 64,00 que poderá ser paga junto com o licenciamento ou na instalação de parquímetros, que são aqueles aparelhos eletrônicos que cobram o estacionamento dos carros nas ruas. Nós entendemos que, conforme a lei preconiza, a 12.587, nós teremos condições de implantar a receita extratarifária, a criação desse fundo, através de taxa do licenciamento de veículos automotores individuais, também a criação dos parquímetros em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade e Goianira. Nós também temos a possibilidade de criar taxas nos estacionamentos privados. Nas ruas, os motoristas não gostaram nada disso. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acredito que esse dinheiro tem que sair do bolso do governo mesmo, para poder repassar para isso aí. A gente não tem que lidar, a gente já paga o IPVA, já paga várias taxas. Se o projeto for aprovado, o valor do licenciamento passará de R$ 194 para R$ 258. É preciso arrecadar cerca de R$ 250 milhões por ano para conseguir essa diminuição.